Música Fala galera da Joinville Games, aqui é quem fala hoje em ano, hoje eu quero trazer para vocês os jogos grátis de maio de 2023 aqui da Xbox Live Game Gold, é isso aí, lembrando que para você pegar esses jogos para sua conta, basta você ter uma assinatura ativa da Xbox Live Gold ou também aí do Game Pass Ultimate aí, então se você tiver alguma dessas duas assinaturas ativas, você pode pegar esses dois jogos aí para sua conta de grátis, beleza? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre o primeiro jogo deste mês de maio, que é ele, Star Wars Racer, um jogo antigão, é um jogo antigo aí galera, mas que vem com um remaster, eu acho que é assim que se fala, que vem com gráficos novos, mais bonitos, mas é um jogo clássico que, cara, se eu não me engano, esse jogo saiu na época do Playstation 1, Nintendo 64, tá? Talvez seja essa a versão do Xbox, do Xbox original, não sei, mas essa é a versão com o remaster que a gente tem, que eu não lembro de qual plataforma surgiu, eu acho que foi no Xbox One que a gente teve o remaster, tá? Então ele vai vir aí para você poder jogar aquela corrida, que é a única parte boa do primeiro Star Wars lá do episódio 1, né? Que é a Pod Race lá, né? Que a gente tem, e ele vem com esse tipo de corrida para você poder jogar e se divertir aí com corridas bem velozes. E o segundo jogo, e esse sim eu acho que é o astro desses dois aqui, chama Roa, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, eu só vi agora aí que a Xbox anunciou ele aí, né? Nessa, anunciou ele, né? Mas anunciou que vai liberar para a gente jogar de graça, que olha só esse jogo, cara. Olha que gráficos lindos, os gráficos são todos feitos à mão, tá, galera? Esse é um jogo que foi pintado à mão os cenários, é óbvio que os bonequinhos são em 3D e tal, você vai perceber, mas os cenários são todos pintados à mão e olha a beleza, tá? Ele é um jogo de plataforma, mas ele é um jogo de plataforma que tem foco em ser relaxante. Então ele não é uma pegada tipo Super Meat Boy ou a maioria dos jogos de plataforma que a gente tem hoje em dia, né? O Celeste e tal, são jogos de plataforma que você tem que ter muita velocidade, muita precisão nos seus pulos. Esse aqui tem o desafio e tal, mas o foco dele é você jogar, relaxar, apreciar os visuais lindos e também apreciar aí a música dele, que também é muito boa, muito calma, muito serena, cara. Então, cara, é sensacional. Olhando o design também dos bonecos que vocês estão vendo aí, eu me senti muito parecido com o estilo do Estúdio Ghibli, não sei se você sabe quem é o Estúdio Ghibli, mas é o que fez A Viagem de Chihiro, Meu Vizinho Totoro, que fez todos aqueles filmes maravilhosos de animação, cara. E ele parece ser muito divertido com puzzles mais voltados pra isso, pra você pensar e se desafiar, mas também em você relaxar, aproveitando aí, jogando, sabe? Tá estressado, chegou em casa, quer relaxar, joga um joguinho de plataforma ali pra você ver visuais lindos, ouvir uma música serena e calma e ainda se divertir aí enquanto você pensa um pouquinho também, tem que usar o cérebro, né, cara? Então, olha, surpresar esse jogo, vou procurar ele aqui pra eu jogar porque, cara, ele parece ser incrível, né? Mas é isso aí, esses são os dois jogos aqui do mês de maio de 2023 pra Xbox aqui que você vai ter. Deixem aí nos comentários se você gostou ou não desses jogos, se você já conhecia eles, quero saber a sua opinião, deixa lá embaixo. Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais! Tchau!